Nunca soube o que quis dizer, quis dizer e está feliz com tu Tudo que eu expressei, professei e nunca realizei Que está na minha mente, na minha mente Sempre que falo minha verdade, não vou te defender aos meus amigos Eu vou recusar Se você cuspir no prato, não vou te alimentar Fale que eu sou uma leve pro caixão Se você quiser fingir, não vou ser abusada Diz que sou vaidosa, demorei muito para enterrar Se amar sou letal, acho que me faz má